Olá, sejam bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora, tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade, também da nossa região, nesta quinta feira, hoje é dia onze de julho de dois mil e dezenove, a partir de agora, então, vem junto comigo, você participa aqui junto com a gente, pelo nosso WhatsApp, mandando fotos, imagens, aí, né, da sua rua, do seu bairro, as principais notícias, acontecimentos da nossa cidade, também da nossa região, nas rodovias e estradas, tá certo, minha gente? Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho pra que a gente possa tá sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Obrigado pela companhia a você que tá aqui agora ao vivo com a gente. Olha, a gente começa com uma informação de um acidente fatal, muito grave, que ocorreu ali na região de Sumaré, um motociclista que acabou entrando debaixo de um caminhão. O Edson aparecido da Silva, de quarenta e dois anos, morreu após bater na traseira de um caminhão na tarde de eh de ontem, foi na rodovia Anhanguera, na SP trezentos e trinta em Sumaré. O acidente ocorreu no KM cento e quarenta e e meio no sentido interior, foi por volta das três e cinquenta e seis. O motorista do caminhão não parou pra socorrer a vítima, a suspeita é de que ele, né, o motorista não tenha percebido a batida, veja só, a moto estado que ficou, né? Totalmente destruída, aí ao acabar entrando debaixo desse caminhão e o resultado de mais uma morte no trânsito aqui da nossa região. Olha, a gente vai falar agora desse fato que repercutiu, está repercutindo ainda toda a nossa região, né? A indignação eh da saúde pública aqui de Santa Bárbara do Oeste, veja só, um paciente de sessenta e três anos morreu na manhã de ontem ali no pronto-socorro Edson Mano em Santa Bárbara, ele estava aguardando eh por exames, ele foi levado primeiramente ao pronto-socorro Afonso Ramos na zona leste aqui de Santa Bárbara do Oeste, isso na terça-feira no feriado, porque ele se sentiu mal e teve de ser transferido pro hospital Santa Bárbara eh devido a complicações, mas ele ficou eh aguardando o atendimento na maca, minha gente, veja aí, eh segundo a filha do aposentado, Ismael Lopes da Cruz, eh morreu de insuficiência respiratória. A filha ainda cita o descaso na saúde pública de Santa Bárbara do Oeste, ela disse que o aparelho de tomografia não comportava o peso do pai, além do, né? Eh de ter ficado, né? Esperando ali por atendimento há horas, aguardando em cima de uma maca nos corredores do pronto-socorro. Olha, e além da da vaga na UTI, né? Que não tinha segundo aí a hospital, mas que barbaridade eh a revolta eh dos familiares da filha inclusive falou aqui com a gente hoje pela manhã dentro da programação da Rádio Brasil eh o desespero também ali de mãos atadas, de mãos atadas porque o cidadão ele fica assim de mãos atadas em pleno feriado, né? Como eh se fosse algo eh normal, é é anormal porque o o atendimento ali deixou a desejar. Imagina você tá lá com um familiar, com um ente seu e de repente eh você pede socorro e não tem, eh não tem o que fazer, né? Os profissionais falam não, não tem mais o que fazer e ela falou que ia chamar a imprensa e tal, não, você pode chamar, não tem o que fazer, não tinha o aparelho, não comportava o seu, o senhor Ismael, né? Devido ao ao tamanho dele, né? Mas que barbaridade, né? O hospital pronto-socorro não oferecer recursos eh pra poder atender a esta família, infelizmente que resultando aí nesta morte aqui em Santa Bárbara do Oeste é inadmissível, infelizmente, né? É muito revoltante e a gente agora é claro, é sempre falando aqui da saúde pública pra que as nossas autoridades abrem o olho. Olha, seis vereadores de Santa Bárbara do Oeste estiveram ontem, quarta-feira, lá no plantão policial, eles protocolaram uma representação pra que a polícia civil apure a autoria de fake news, né? Fotos divulgadas em redes sociais neste último mês, de acordo com a notícia falsa, seis vereadores teriam sido favoráveis ao reajuste de oito vírgula vinte e seis por cento na tarifa de água e esgoto aqui de Santa Bárbara do Oeste, quando, na verdade, segundo eles, o reajuste foi concedido após a publicação da resolução da Ares, que é a agência reguladora dos serviços de saneamento aqui de Santa Bárbara do Oeste. Então tá aí, né? Esses fake news aí que dá trabalho. Olha, a americana confirmou ontem a segunda morte por dengue neste ano na cidade. A vítima é um homem de setenta e nove anos que morava no Jardim Santa Maria. O primeiro óbito pela doença foi uma mulher de quarenta e oito anos e o caso foi registrado em abril. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, contabiliza aí quatro mil quinhentos e vinte casos confirmados de dengue, alta de treze por cento em relação ao boletim anterior de primeiro de julho, quando havia três mil novecentos e noventa e cinco infectados. O mês com maior número de casos confirmado é maio, com mil novecentos e dezesseis casos. Agora vem pra mim aqui, olha só, ai, ai, a adolescência, né gente? Veja só, esses adolescentes acabam perdendo a vida por bobeira, né? Três indivíduos, três indivíduos chegaram nesta madrugada, foi ontem, na verdade, ontem, onze da noite, no bairro Molon. Anunciaram um assalto em um lancheiro, levaram cinquenta reais em dinheiro, dois celulares e ainda o veículo, um veículo Corolla, né? Das vítimas. É, a polícia militar foi acionada e o carro foi visto nas mediações da Avenida Santa Bárbara. Foi quando houve uma perseguição e aí, chegando no bairro Ângelo Gilbina, o que que aconteceu? Olha aí, ó, um fugiu, um tá foragido e os outros dois, um se entregou, mas o outro estava armado, adolescente de quinze anos, esses dois adolescentes de quinze anos, um deles estava armado e de repente efetuou tiros contra os policiais militares. Foi nesta rua que a gente coloca aqui nas imagens para você, ó, é a rua a vereador Alambueno Quirino. Foi nesta localidade, é, o carro bateu entre esses dois postes, tem um poste, né, de cimento e um poste de madeira. Esse, foi aí que o carro, é, o motorista perdeu o controle e bateu. Veja aí o susto para os moradores, os vizinhos que ali residem no Ângelo Gilbina. O adolescente aprendido foi, é, morador aqui do jardim do, do bairro Conjunto dos Trabalhadores, né, e o outro, é, ali, é, do trinta e um de março. O que morava no bairro, é, trinta e um de março foi o que morreu. Lamentavelmente, a gente tem que noticiar aí, né, dar, passar esse tipo de informações pra você aqui no Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, obrigado a você que tá aí, ó, nos acompanhando aqui nas redes sociais, a Vera, Vera Mariano, alô, Vera Mariano, obrigado pelo carinho vocês aqui no nosso portal SB Notícias. A Vera Mariano dizendo aqui, ó, descaso, né, o descaso em relação ao, ao caso aqui do senhor Ismael que aguardou por atendimento ali naquela maca dentro do do pronto-socorro Edson Mano, quer dizer, tava lá no hospital, foi levado pro pronto-socorro de volta, tem mais aqui, deixa eu ver, a Sibeli Goberti, saúde, está um descaso com a população. A Ellen dizendo, a Ellen Alves, é muito triste, Ana Paula Lopes Garcia, infelizmente, a vida do meu tio não vai voltar mais. Indignação aqui, é certamente é um familiar, né, a sobrinha aqui do senhor Ismael, é o caso que repercutiu bastante, é, olha aí, lamentável, né? E a gente continua aqui o nosso WhatsApp pra você participar, interagir aqui junto com a gente, tem o WhatsApp do Nilson Araújo aqui pessoalmente da nossa redação, é o 991447123, fica à vontade pra você participar aqui junto com a gente, você que tá aí agora almoçando, um ótimo almoço pra você, você que nos acompanha também quando chega do trabalho à noite, valeu, viu minha gente? Bom, por hoje é só e a gente continua acompanhando aí a qualquer momento as notícias aqui de Santa Bárbara do Oeste, você também acompanha pelo portal SB Notícias e durante a programação da Rádio Brasil, pra você uma ótima quinta-feira e até amanhã minha gente, tchau pessoal, valeu!